Boa tarde, o Aparecido Interessa ao Brasil está no ar, hora de saber das notícias da Igreja no Brasil e no mundo. É muito bom saber que você está aí conosco, ligadinho no canal de Nossa Senhora. Quero agradecer a você que nos ajuda a evangelizar e informar através da família dos devotos. Se você ainda não faz parte, liga pra cá e nos ajude com essa missão. Quarta-feira, o Papa Francisco, também acolhendo o pedido de renúncia de Dom Manuel Parrado Carral, nomeou como Bispo de São Miguel Palista, aqui em São Paulo, o Padre Algacir Munhaque. Ele é natural de Cascavel e atuava como superior da região Sul-América Nossa Senhora, mãe dos migrantes dos missionários escalabrianos. Desejamos muitas bênçãos nessa nova missão do Padre Algacir. Agora vamos com as notícias da Congregação do Santíssimo Redentor no nosso Giro Redentorista. Missão Redentorista. Esse foi um dos temas das atividades do 26º Encontro do Capítulo Geral, que reúne religiosos da Congregação do Santíssimo Redentor. O Padre Marlos Aurélio nos mandou uma mensagem sobre. Vamos conferir. Uma saudação a todos vocês. Estamos aqui no Ir Carmelo, uma casa de encontros, de retiros, de congressos, bem próxima a Roma, onde estamos realizando o 26º Capítulo Geral da Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Esta é uma reunião que acontece a cada seis anos, momento muito marcante, significativo, importante, da vida e da missão dos missionários redentoristas. Nós estamos avaliando aquilo que realizamos enquanto Congregação Redentorista, mas também projetando a nossa missão para os próximos anos. Neste mundo marcado por tantos desafios, mas também por tantas oportunidades. Queremos estar em comunhão com a Igreja, ajudando-a na sua missão evangelizadora, a partir do carisma que recebemos de Santo Afonso Maria de Ligório, especialmente para anunciar a copiosa redenção aos mais pobres, aos mais abandonados. Por isso, temos a presença de redentoristas dos cinco continentes. Somos 91 capitulares, padres, irmãos, leigos, que também participam da nossa missão, refletindo, rezando, acompanhando aquilo que acontece no mundo redentorista, nesses quase 80 países, onde contamos com a missão e a presença redentorista. Portanto, podemos já acompanhar relatórios, informações dadas pelo superior-geral, pelo ecônomo-geral da Congregação e agora também os coordenadores das conferências, aqueles que ajudam a acontecer a missão redentorista nos diversos continentes. Muito obrigada, padre. Agora é hora de conferir as notícias das Pontíficas Obras Missionárias. E quem traz as informações é o Fabrício Preto. Boa tarde! Olá, Carol! Muito boa tarde! Nesta última semana aconteceu em Roma o curso para novos bispos, reunindo 179 bispos de todo o mundo. Dom Maurício Jardim, atual diretor das Pontificas Obras Missionárias, destaca direto da Praça de São Pedro, em Roma, os principais momentos deste curso e o encontro com o Papa Francisco nesta semana. Acompanhe! Foram dias intensos de formação, de convivência também com os bispos do mundo inteiro e concluindo também essa semana de formação tivemos um encontro com o Papa Francisco, onde ele com muita liberdade nos deixou à vontade para falar de qualquer tema e assim a gente continuou com o Papa falando de assuntos ligados à formação presbiteral, à formação permanente dos presbíteros, à questão de abusos, vários temas também junto com o Papa Francisco. Então, agradeço que vocês acompanharam aí das Pontificas Obras Missionárias do Brasil e já convidando para a posse canônica no dia 23 de outubro, na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, no Dia Mundial das Missões. E para finalizar, a gente lembra que está chegando o mês de outubro e a campanha missionária já tem disponível todos os materiais para a animação do mês missionário. Todo o conteúdo você encontra no site pom.org.br. Carol, ficamos por aqui com você. Obrigada, Fabrício. Até semana que vem. Na próxima sexta-feira, dia 23, a Arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, comemora o Jubileu de Diamante. A programação já começou e quem conversa com a gente sobre isso é o Padre José Francisco. Oi, Padre, bem-vindo. Conta para a gente como é que está sendo essa festa, né? Essa programação que já começou. Então, Carol, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos celebrando com muita alegria esses dias de júbilo. Desde o dia 16, de uma maneira especial, na nossa Catedral do Senhor Bom Jesus, nós temos preparado para esse grande dia, dia 23 de setembro, onde nós estaremos comemorando essa grande data de elevação da nossa igreja aqui no sul de Minas, de Pouso Alegre, como sua sede da província eclesiástica e, por isso mesmo, ela leva o seu próprio nome junto com as dioceses de Guaxupé e também de Campanha, que formam a nossa província eclesiástica. E como foi, através do nosso arcebispo, um convite, através do Salmo 1, versículo 3, nos vermos com essa belíssima imagem, como uma árvore plantada junto às fontes da vida que dá fruto no tempo devido, nós estamos, assim, celebrando e colhendo e agradecendo a Deus por diversos frutos que nós recebemos ao longo da sua graça, da sua bondade, ao longo desses 60 anos, desde o dia 23 de setembro de 1962, quando aconteceu essa belíssima data, quando Dom José D'Ângelo, que foi o primeiro arcebispo de Pouso Alegre, assim, elevou também essa nossa igreja, que já existia, a nossa igreja tem 120 anos, mas, como a Arquidiocese sede de província, 60 anos completado agora, nesse dia 23. Padre, eu queria que também o senhor falasse como que é a estrutura da Arquidiocese, o senhor já comentou um pouquinho como ela surgiu, né? Mas, contar um pouquinho pra gente, mais detalhado dessa história, que deve ser muito bonita. Sim, como eu disse, nós, então, somos uma sede de província eclesiástica, estamos no sul de Minas Gerais, né? Nossa Arquidiocese, ela faz limite bem no sul de Minas Gerais, assim, com o estado de São Paulo. Nós compomos 69 paróquias, 9 setores também. E, por causa disso, também, a nossa Arquidiocese, com o senhor arcebispo, também, com outros padres que fazem parte da província, nós temos o nosso Instituto de Teologia, Faculdade Católica de Pouso Alegre, que acolhe também seminaristas destas dioceses da província, a que estudam filosofia, teologia, né? E grande estrutura da igreja, né? Nós temos, também, vários projetos de catequese que são feitos, né? E, como toda igreja particular, ela se reúne, junto do senhor arcebispo, numa cura metropolitana. E a nossa cura metropolitana, também, além dos seus departamentos, de uma maneira especial, que são próprios e pertinentes de todas as dioceses, nós também temos um tribunal eclesiástico para os julgamentos, também, e assessoria das pessoas diversas, que, com o senhor arcebispo, padres, organizam essa grande instituição. Recordando, também, assim, nós fazemos essa experiência da comunhão com tantas paróquias, e que, ao celebrarmos esses 60 anos, nós recordamos que 29 paróquias, elas foram criadas, e, por isso mesmo, o nosso arcebispo as chama de paróquias jubilares, também, porque elas fazem parte desta grande festa de todo o povo de Deus ao longo desses frutos colhidos nesses 60 anos. O senhor falou bastante sobre o seu arcebispo, e eu soube que ele é redentorista, né? Como é que é trabalhar com essa missão, também, né? Como é a ação dele na comunidade? O Dom Angela é um missionário redentorista, chegou aqui na nossa diocese no ano de 2014, e ele, de fato, encanta por todo esse espírito. Eu me recordo, quando ainda era padre, numa paróquia bem pequena, quando ele me ligou pedindo para celebrar uma missa dominical, e ele foi espontaneamente, sem nada de uma maneira especial marcado, e uma catequista fez um agradecimento, que eu pedi para fazer esse agradecimento a ele ao final da missa, ela disse, a sua presença faz com que nós nos sintamos igreja, nós não nos sintamos sós. De fato, uma das características do nosso arcebispo é a sua presença. Dom Angela é uma pessoa sempre presente, presente em todos os acontecimentos, ele faz questão de, nas confraternizações, sair e estar no meio do povo, descer da casa psicopal, pela rua, até a catedral, de fato, uma pessoa muito marcante, além dos compromissos estabelecidos, que sejam visitas pastorais, crismas, de fato, ele é uma pessoa presente, amiga. Recordando, na noite passada, inclusive, o bispo de Guaxupé disse assim, ele, de fato, é um amigo presente sempre em nossa vida, de fato, é assim que nós o vemos, como missionário presente entre nós. Muito bom, padre. Muito obrigada pela sua participação. Desejo uma boa festa para vocês, viu? Obrigado. E você, quer ver a sua diocese aqui no programa? Então escreva para a gente no e-mail que aparece aí na sua tela. Eu espero a sua sugestão. E uma última notícia. Hoje é dia de São Mateus. Segundo a tradição evangélica, ele era um cobrador de impostos e, por isso, não era bem visto pela sociedade. Era, inclusive, considerado pecador. Um dia, depois de falar com o povo, Jesus passa por Mateus e diz para segui-lo. Mateus levantou, abandonou seu negócio, mudou de vida e seguiu a Cristo. O programa de hoje fica por aqui, mas antes, pega o seu livrinho Deus Conosco para acompanhar a Santa Missa das Seis. Te vejo amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.